Dênis e Soubeiro, músicas novas de 2023 Isso é pique de verão, R10 vai mandar pra tu Cachorra, toma a tapa, meu pulo, toma a tapa Cachorra, toma a tapa, meu pulo, toma a tapa Cachorra, toma a tapa, meu pulo, toma a tapa, cachorra De cima pra baixo é só porcetada Na contramão da tua sentada, tu toma só pirão Cada dica embaixo faz mais só porradão De cima pra baixo é só porcetada Você deixa a alma te dar uma Firma, firma, senta e costa, tu fica de quarto no bota-bota Papo reto, mina, vou te vazar com a provosta Papo reto, caiu no meu papo Caiu o batulho Pus cabelo dela, vai pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Mano zap, mano zap Eu quero putarinha Eu tenho cento e cinquenta Vou poder um cento e trinta Mano índio, mano índio Eu vou cair de traga Mano a tropa do Egito e a noz, é Minha luz eu vou dar, você Sentar, 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 sentar Eu dou uma, dou duas, dou três, dou quatro Porradeiro na mexer Caraca, o moleque tá Caraca, o moleque tá Pega o pique, ó Agonia Eu só tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota É um bloc, bloc, bloc Tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota É um bloc, bloc Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para, vai Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para Eu não posso beber gin Porque eu não lembro de nada Tenho uma glock na bolsa E fico muito safada Safada, 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 safada Ele adora o culo grande da negona Lá de quase Resgatei meu cartão black Resgatei meu cartão black Com você eu bebo o marco de canudinho Atravesso o polo norte de shortinho Entro descanso no vulcão Em erupção Agora a minha E eu imaginando ela sentando com o bumbum Tô cheirando bem traçada com o suírio e o molejo Tipo Fred Fritão da terra daquele jeito Só falta o de ver que lhe Toma banyak Mas tem que me prender Tem que seduzir Só para me deixar louca por você Só para ter alguém Que vive sempre ao seu marco Fیک metude de amor Mas tem que me prender A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL